Música 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 Muita gente famosa passou no pavilhão Atlântico no show do Luan Santana, Ciara. E claro que nós, né, o programa Carro Jornal TV, não deixamos barato. Vamos atrás lá deles todos. É, Família Carreira marcou presença no show. Eu tive a oportunidade de bater um papinho com o Davi de Carreira. Vocês vão gostar. Roda aí. Olá, Davi. Olá, prazer. Prazer todo nosso, de você, aqui no nosso programa. E então, como é que está correndo aí, como é que correu esse ano de 2012, entre trabalhos e música, novela? Correu muito bem, graças a Deus. Graças a Deus, correu muito bem. Foi um ano de mudança total. Eu lancei o disco, comecei os concertos, os videoclipes. Agora a música está a começar a tocar em França, na MCM, na MTV. Portanto, é tudo, é uma mudança completamente radical. Depois acabo por entrar na novela, depois de sair dos morangos. Você consegue dar conta disso tudo assim? Então fica velho. Olha bem pra ele, como ele está cheio de rugas. Não, mas eu divirto-me imenso a fazer aquilo que eu faço. A cantar, a preparar o concerto, em estúdio, a gravar, a preparar as personagens para a novela, etc. Portanto, como me divirto imenso, não me canso. Desculpa perguntar, qual é a sua idade? 21. E é isso mesmo, Davi, que você quer fazer, representar, cantar? É isso mesmo que você quer fazer? Ou há mais alguma coisa aí para realizar? Eu adoro cantar e representar. Mas também gosto muito de realizar. Aliás, sou eu que escrevo os meus videoclipes e realizo os videoclipes. Era isso que eu ia perguntar, porque eu achei o seu videoclipe uma particularidade super diferente, com vários bailarinos, uma coisa assim, bem internacional. Acho que você vai lá buscar alguma coisinha. Acho que está realmente de parabéns, né? Obrigadíssimo. Obrigado, agradeço. Sua musiquinha. Só um pouquinho do refrão para a gente. Há uma nova música, uma balada, que eu gosto muito, que ainda não fiz o videoclip. Estreia para a gente aqui? Olha! Estou muito cansado hoje. Ainda por cima andei a borregar durante o concerto todo. Então faz uma coisa assim de mansinho, de jeitinho. E se o sol não brilhar, se o mundo acabar, se o amanhã não vier, e se o tempo parar... É assim que a gente termina, com esse lindo sorriso, com uma personalidade bem amorosa, e com um artista bem legal. Carlos Wendel TV fica por aqui. Até o próximo programa. Até. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.